Pedem-nos para encontrarmos a área da região sombreada, ou seja, a área desta região preenchida a vermelho. Isto é interessante porque isto é quase um quadrado de 10 por 10, mas temos estes quartos de círculo que foram cortados. Então, a área disto não é mais do que a área de um quadrado de 10 por 10 menos a área destes quartos de círculo. E cada um destes quartos de círculo é um quarto de círculo de raio igual a 3. Acho que podemos assumir que em todos eles, se medirmos a distância daqui até ao limite exterior do quarto de círculo, iremos ter um raio igual a 3. Se juntarmos 4 quartos de círculo, obtemos um círculo branco completo. Então, uma forma de pensarmos nisto é dizermos que a área desta zona toda a vermelho vai ser a área do quadrado completo de 10 por 10. Vamos ter 10 vezes 10, que é igual a 100, independentemente das unidades quadradas com que estivermos a trabalhar. E a seguir vamos subtrair. Vamos subtrair a área de 4 quartos de círculo. E essa área vai ser equivalente à área de um círculo de raio igual a 3. Qual é a área de um círculo de raio igual a 3? Bem, a fórmula para a área de um círculo é π vezes r², ou r² vezes π. Como o raio é 3, vai ser 3 vezes 3, que é 9, vezes π. 9π. Então, temos 100 menos 9π, que é a área da região sombreada. E acertamos.